Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer um modelo de meia, muito fácil de fazer. Nós podemos fazer tanto para crianças, adolescentes, adultos, enfim, tanto para homens e mulheres também, tá? Vocês podem usar a cor que vocês desejarem para fazer essa peça. Não esquece de já deixar o like, se inscrever aqui no canal, e ativar também o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Esse ponto que nós vamos utilizar nessa meia, aqui no início, ele é múltiplo de três mais dois. Então, nós vamos fazer de três em três pontos iniciais, até atingir o tamanho da grossura do nosso pé. E no final, adicionamos mais dois pontos. Então, para fazer esse tamanho com vocês, que vai dar aproximadamente aqui 22 centímetros, eu vou trabalhar 35 correntes. Depois de fazer todas as correntes iniciais do nosso trabalho, nós vamos agora começar a trabalhar na terceira corrente. Temos a primeira, a segunda, a terceira. Nela, nós vamos colocar a agulha, e vamos trabalhar aqui ponto baixo. Essas duas correntes que ficaram aqui no canto do trabalho, já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Vamos na próxima, e trabalhamos também ponto baixo, dessa forma. Na próxima também. E assim, seguimos trabalhando por toda a carreira. Finalizei aqui, então, a primeira carreira de pontos baixos, ficando aqui com 34 pontos. Agora, nós vamos subir aqui duas correntes. Vamos laçar a agulha e virar o nosso trabalho. Para fazer esse ponto com vocês, nós já vamos iniciar nesse primeiro espaço, tá? Aqui, nós colocamos a agulha e trazemos uma laçada. Laçamos a agulha, vamos no próximo espaço, e trabalhamos também uma laçada. Laçamos, vamos no terceiro espaço, e trabalhamos mais uma laçada. Ficamos com sete fios na agulha. Laçamos, e tiramos todos eles de uma vez só. Fazemos uma corrente para finalizar esse ponto. Laçamos a agulha. Agora, nós não vamos no próximo ponto. Nós vamos voltar nesse espaço onde nós já trabalhamos a última laçada, e fazemos aqui a próxima laçada. Vamos no próximo ponto. E no próximo também. Ficamos aqui com sete fios na agulha. Laçamos, e tiramos todos eles. De uma vez só. Fazemos uma corrente. Voltamos nesse último espaço, e trabalhamos aqui as três laçadas. Uma em cada espaço. Tiramos todas elas, e fazemos aqui... Uma corrente. E assim, nós vamos seguir trabalhando por toda a carreira. Chegando aqui no final, nós temos a nossa carreira dessa forma. Fica um ponto muito bonito. Agora, nós vamos finalizar ela fazendo um ponto alto em cima desta corrente aqui no final da nossa carreira. Ficando assim. Agora, eu vou trocar de fio. Quem quiser continuar com a mesma cor de fio aqui, também pode, tá? Eu vou desmanchar essa última argolinha do ponto alto que nós fizemos. Vou pegar essa outra cor. E vamos passar finalizando esse ponto alto com essa cor de fio. Agora, vamos fazer aqui uma corrente. Virar o nosso trabalho. Nesse primeiro espaço que nós temos, nós vamos trabalhar ponto baixo. Vamos no próximo espaço, e trabalhamos também ponto baixo. E assim, nós vamos seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto que nós temos de base. Sempre seguindo aqui os espaços da carreira de baixo. Assim, nós vamos fazer por toda a carreira. Chegando aqui no final da carreira, nós ficamos com 34 pontos, que é o mesmo número de pontos que temos na primeira carreira. Agora, vamos fazer as duas correntes, laçar a agulha e virar o trabalho. Nesse primeiro espaço, nós já trabalhamos a laçada. Vamos no próximo também. E assim, nós ficamos com sete fios na agulha. Tiramos todos de uma vez só. Fazemos uma corrente. Voltamos no último ponto trabalhado. E começamos a fazer as três laçadas novamente. Tiramos todas elas. E finalizamos com uma corrente. Dessa forma aqui, nós vamos fazer por toda a carreira, repetindo o que fizemos aqui. Finalizei essa carreira com um ponto alto, exatamente como nós fizemos aqui. Agora, eu vou desmanchar essa última argolinha do ponto alto que nós fizemos. Vou pegar esse fio azul, que nós já utilizamos na primeira e na segunda carreira, né? E agora, nós vamos finalizar essa carreira com esse fio, assim. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. E aqui, nós vamos trabalhar a carreira de pontos baixos, tá? Com essa cor de fio agora. Depois, finalizando essa carreira, nós vamos repetir o que nós fizemos lá na segunda carreira. Com essa cor aqui, né? Depois, finalizando com essa cor, as duas carreiras, nós vamos trocar de fio novamente. Pegando esse fio aqui e começando a fazer as duas carreiras novamente. Eu vou fazer mais algumas carreiras nessa barra inicial aqui, trocando de fio a cada duas carreiras, tá? E eu já trago pra mostrar pra vocês quantos centímetros ficou nessa barra. Fiz aqui, então, aproximadamente sete centímetros de altura nessa barra. Mas, vocês podem fazer o tamanho que vocês desejarem. Podem fazer mais carreiras aqui, se vocês quiserem, tá? Então, eu fiquei com quatro repetições de duas carreiras. Agora, vou desmanchar novamente aqui para trocar de fio. Então, eu vou pegar a cor azul, vamos fazer duas correntes, virar o nosso trabalho. E essa cor aqui, nós já podemos cortar, tá? Pra depois, nós finalizarmos aqui no canto do nosso trabalho. O próximo ponto, nós vamos trabalhar em ponto alto. O próximo também. E assim, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de cada ponto que temos de base até o final. Finalizei, então, esta carreira de pontos altos. E nós ficamos com a mesma quantidade de pontos que nós temos na primeira carreira. Novamente, vamos fazer duas correntes. Virar aqui o trabalho. No próximo ponto, trabalhar ponto alto. E assim, nós vamos fazer por toda essa carreira. E vamos continuar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto de base em mais carreiras aqui. Até ficarmos com mais ou menos 36 ou 37 centímetros de comprimento. O número de carreiras vai depender da altura que vocês querem a meia, tá? Eu vou fazer em torno de 36 ou 37 centímetros. Contando com esses 7 centímetros que nós já temos aqui, tá? Então, eu vou fazer todas essas carreiras. Já trago pra mostrar pra vocês. Fiz aqui, então, todas as carreiras dessa segunda parte do nosso trabalho. Ficando com 24 carreiras de pontos altos nessa segunda parte. E um tamanho total de altura aqui, nós ficamos com 37 centímetros de carreiras no total. Contando com essa primeira parte. Mas, vocês podem fazer quantas carreiras vocês desejarem na meia de vocês, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui uma carreira de diminuição, tá? Então, eu vou fazer aqui uma corrente. Vamos virar o nosso trabalho. Para fazer, então, essas diminuições, nós vamos no próximo ponto. Vamos trazer uma laçada. Vamos no próximo e trazemos mais uma laçada. Tiramos todos os pontos de uma vez só. Vamos no próximo. No próximo também. Tiramos todos juntos. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Até diminuirmos aqui metade dos pontos da carreira. Depois de diminuir todos os pontos, agora, eu cortei o fio de um tamanho que dê pra fazermos a costura lateral da nossa peça. Coloquei essa agulha, vamos passar por dentro desse último ponto. Eu vou virar a peça para esse lado, onde nós trabalhamos essas carreiras aqui, tá? Desse lado, eu vou passar a agulha por entre os pontos dessa última carreira. Fazendo um zigue-zague entre eles. Chegando aqui no último ponto, nós vamos puxar essa agulha. E vamos agora começar a nossa costura. Então, vou passar a agulha para o outro lado. E aqui na frente, nós podemos fazer mais alguns pontos para deixar bem fechado essa parte. Então, pegamos aqui os pontos aleatórios. Vocês podem fazer quantos pontos vocês quiserem aqui em cima. Agora, vamos pegar de um lado e do outro. E vamos passar a agulha fazendo a costura dessa lateral da nossa meia, tá? Podemos pegar aqui de dois em dois pontos, ou de um em ponto, como ficar melhor pra vocês, tá? E assim, vou seguir trabalhando a costura até chegar aqui em cima. Chegando aqui, eu vou fazer um nó entre esses dois fios. Depois, esconder eles entre os pontos e cortá-los. Depois de terminar toda a costura da peça, eu virei ela para o outro lado e dobrei essa parte de cima, tá? Apenas dobrei ela aqui pra ficar com esse detalhe a mais na parte de cima da nossa meia. Com esse ponto incrível que deixa a nossa peça ainda mais bonita. Então, ficou assim a nossa meia. A parte de baixo dela se adapta super bem ao nosso pé. A parte de trás, nós temos aqui a costura, que não incomoda no pé, tá? Mas vocês podem deixar a costura para a lateral, que também vai adaptar certinho no pé. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.